O Citroën C3 entra na era do downsizing e passa a combinar seus atributos de compacto premium com o novo motor Pyrtec, atestado como o mais econômico do mercado nacional pelo Inmetro. O motor flex com 1.2 litro e 3 cilindros torna o C3 ainda mais adequado para uso nas grandes cidades, mantendo os atributos de desempenho e conforto que consagraram o C3 ao longo de sua trajetória de sucesso no mercado nacional, com mais de 328 mil unidades já comercializadas. Mais econômico, com menor emissão de poluentes e igualmente ágil no dia a dia, o motor Pyrtec 1.2 flex passa a estar disponível nas versões Origini, Attraction e Tandance, dando sequência à estratégia de downsizing iniciada com sucesso no Sedan C4 Lounge. Entre as novas tecnologias, esse novo motor traz sistema de partida a frio com aquecimento no injetor e elimina o tanquinho, duplo comando de válvulas variável, sistema de arrefecimento split cooling, bomba de óleo variável, coletor de escapamento integrado ao cabeçote, entre outros. Em comparação com o motor anterior, o Pyrtec proporciona uma redução de consumo de combustível de até 32% em trânsito urbano, permitindo ao modelo rodar até 16,6 km por litro na estrada. Com o novo motor, o C3 também ganha em agilidade no trânsito urbano, graças à sua ampla disponibilidade de torque com 127 Nm, já a 2.750 rpm e potência máxima de 90 cv a 5.750 rpm. Um carro extremamente econômico na cidade, mas que surpreende pelo comportamento dinâmico e desempenho na estrada. Com estilo moderno e dinâmico, a única alteração visual no Citroën C3 Pyrtec é a aplicação do monograma Pyrtec na tampa traseira, abaixo da lanterna esquerda. Na dianteira, o destaque segue para as lanternas diurnas de LED, que transmitem personalidade e sofisticação próprias de segmentos superiores. O inovador para-brisa Zenith torna o C3 um compacto único no mercado. Como em uma bolha de vidro, o para-brisa Zenith permite ao motorista e ao passageiro uma percepção inédita do meio ambiente, proporcionando uma experiência sensorial incrível. No interior, o C3 Pyrtec oferece a moderna central multimídia, com tela touchscreen de 7 polegadas, repleta de conectividade, como Bluetooth para áudio e entrada auxiliar, além da função Mirror Screen, com opção Mirror Link e CarPlay. Com essa tecnologia, é possível duplicar a tela do smartphone na central multimídia, além de oferecer sistema de reconhecimento de voz para diversas funções do smartphone, tudo controlado pela tela. Outro destaque é o Smart AppLink My Citroën, que permite o armazenamento de informações sobre o veículo no smartphone do cliente, como consumo de combustível, localização, percurso realizado, quilômetros percorridos e até o controle para a próxima revisão. O Citroën C3 Pyrtec tem preço a partir de R$ 46.490,00, possui três anos de garantia e conta com um competitivo plano de revisão a R$ 1,00 por dia, com revisões de 10 mil, 20 mil e 30 mil quilômetros a preços fixos de R$ 365,00. Novo Citroën C3 Pyrtec, o compacto economicamente correto.